É a dor, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela foi namorada Mas só quer estar aqui do meu lado O cara me sonha, ela nem me vê Atrás de prazer Acalve o estresse, comida é de estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cancote Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cancote É a dor, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha, ela nem me vê Atrás de prazer Atrás de prazer Água é meu estresse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cancote A maquinha que eu deixei no seu cancote Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cancote Sobre a maquinha que eu deixei no seu cancote